Que caralho você está esperando? Atire nele! Me escute! Me escute! A terra estava super povoada. Onze bilhões de pessoas devastadas como insetos. Nós inventamos o Bioagente 52, a droga de controle populacional. Tivemos, no entanto, alguns contra-tempos. Teve ótimo uso para os doentes. Eles vão fazer parte de uma nova elite humana. Ou, pelo menos, seus órgãos serão. Hoje, nossos sonhos se tornaram realidade. As primeiras naves foram lançadas para nova colônia em Marte. Foi me prometido um bilhete de ida. Eu tenho um projeto. Preciso encontrar um guerreiro. Um campeão. E alguém que eu possa chamar de meu marido. Terra, ano 2165. População, 11 bilhões. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Mali? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se mudar de ideia... Eu estarei bem aqui... Bebendo isso... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Liam. Legal. Você viu sua mãe? Sim, foi meio agradável ver a velha casa, sabe? Sabe o que eles vão te pegar? Sim, olha, ela não me declarou, mas não posso deixar de vê-la. É muito perigoso por aqui. Um dos meus colegas tinha um pai que também trabalhava na Medex. Ele foi pego roubando água, me cortaram a mão dele e incendiaram a casa. Se for pego, saindo da zona segura. Certo, entendi seu ponto de vista. Olha, perder você seria como perder esse Game Boy. Ambos são uma bosta, mas pelo menos me divertem. Um sortudo residente pode ganhar a oportunidade. Está ficando mais difícil a cada dia. E aí? Já viu algum lugar para conseguir comida? É, tem um comerciante lá atrás. Acho que ele tem algumas coisas. Ei, Rita, quando você vai me ensinar a lutar? Quando você tiver a idade para isso. Você diz isso toda vez que eu te vejo. Sim, eu digo. Você. Você está banido. Olha, eu estou morrendo de fome, só quero algo para comer. Pague, rapaz. Você não tem nada melhor para fazer do que implicar com um rapaz de 19 anos? Três fichas. Você deve estar brincando comigo. Por que eu não te dou... Eita! Pegue suas fichas. Por que você sempre procura problema? É um mundo bagunçado, ok? Às vezes os problemas só te encontram. Ainda quer aprender a lutar? Me encontre no Prado amanhã de manhã. Por que você mudou de ideia? Você vai ver. Esses? Sim. O que você quer por esses? Essas botas estão para o gasto. Sem chance. Essas são do meu pai. Que isso seja uma lição para todos vocês. Se vocês as quebrarem... Campo Marauder. Zona infectada. Onde você pensa que está indo? Garotinha. Por favor, eu só quero chegar em casa. Que tal você se comportar bem? E aí, eu... Te levar até lá. Que tal você se comporta bem? A CIDADE NO BRASIL 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 O que estão fazendo? Ensinando uma pequena lição de vida Sério? É importante eu assistir Acho que preciso de educação nesse assunto Claro, se quiser Ah, sou o Ethan a propósito Caramba, seus olhos Se essa é a sua melhor cantada Não, olha, desculpe Não é isso Só tô obcecado São impressionantes Como é que eu nunca vi aqui antes? É que eu acabei de chegar de viagem É prazer em conhecê-lo, Ethan Miley O prazer é meu Acho que esse é o nome dela Ele não fala com mulheres Oi, eu sou o Lee É um prazer conhecê-la Você é muito bonita Você está pronto? Ei, você parece um pouco doente O mundo está doente Então seu nome? Miley Não parece que seja daqui Eu fui criada fora Mas eu nasci aqui Sou daqui Como está a cidade? É, está dividida Como qualquer outro lugar Pessoas infectadas na periferia Pessoas saudáveis na zona segura Por que você partiu? Família Tenho que encontrar a verdadeira Todos os que eu conheço em casa Estão mortos Todos Antes da morte da minha madrasta Pelo vírus A propósito Eu sou da China Ela me deu algo Para encontrar minha família verdadeira Eu fugi no dia da injeção Meu instinto falou Para não fazer isso Mas eles não te forçaram? Eu me escondi embaixo da cama Eles arrastavam as pessoas Eu me senti covarde Bom, enfim Isso é o que O que a minha madrasta me deu Para encontrar minha família verdadeira Uma rocha Essa pedra Só alguns Calma, Rita É só uma pedra Não, você não entende É muito mais do que isso Quer dizer que você é meu Bem, você ter dado em cima de mim Fica mais estranho ainda Cara Eu não sei o que está acontecendo aqui Mas ela está infectada Nós temos que ir Eu não quero ficar doente Não, eu não estou infectada Você me faz um favor Você cuida dela por mim Eu tenho uma ideia Você vai deixar a mim Com ela? Sim Você Você quer ser um herói Estou certo? Então seja um herói Estarei de volta para você Eu voltarei Ei, preciso das minhas exjeções Não, você está adiantado Você sabe que elas são só na próxima semana Vamos, eu preciso delas Não, você está doente Você sabe o procedimento Por favor, cara Tua mãe não ensinou boas maneiras Olha, já te disse Sabe por que está aqui? Nenhuma ideia Se quiser fichas, pode tê-las Parece que estamos tentando conseguir comida aqui Conhecemos sua mãe, Ethan Sabemos o que ela fez Do que você está falando? Sabemos que tem um biochip Mad Axe instalado E sabemos da nova geração com os bugs corrigidos A gente precisa desses chips Queremos que invada Mad Axe Eu? Não brinque comigo Eu sei que você tem acesso Thel, calha a boca Pelo amor de Deus Apenas diga Você acha que é a única pessoa que conhece alguém? Ethan Nós sabemos sobre as bioplaquetas Precisamos ter acesso a elas Precisamos delas para nos curar Curar? Vocês estão doentes Eu pareço saudável, filho O vírus é transmitido pelo ar E é inteligente Primeiro infectou as mulheres Depois os homens É mutante Ela vai infectar a todos nós O vírus começa a deixá-lo doente Então ele muda sua mente Isso fode com ele Mas não para por aí A menos que os infectados sejam assassinados Eles ficam mais fortes Cada vez mais fortes Seus órgãos crescem Então eles começam a arrancar as cabeças uns dos outros Então todos morrerão Ok, mas a vacina, certo? Precisamos disso em que a Mad Axe está trabalhando Essa merda de vacina Pode muito bem ser água Todos nós conhecemos Pessoas que tomam a vacina Mas ainda assim são infectadas Ou removidas Olha, o que vocês estão procurando não existe Eu não posso ajudá-los Você deve ajudar Senão todos que você conhece irão morrer Esse é o destino de todos Quando os ricos e poderosos se mandarem para Marte Você acha que quem ficará aqui? Os indefesos? Vão nos deixar morrer aqui Esse sempre foi o plano Cortar fora a gordura Como um bife de costela Está bem Eu farei isso Não seja tão rápido Os biochips novos são diferentes Qualquer pessoa que tenha um implantado É imune ao vírus ou qualquer doença Temos monitorado a sua mãe Sabemos que irá aperfeiçoá-lo Ontem Nós vimos isso Veja, estão trabalhando num jeito de manter saudável Mas podem ter tropeçado em outra coisa Algo que salva infectados Mas é muito mais do que isso Esse dispositivo oferece ao usuário capacidades aprimoradas Sua visão e audição tornam-se mais sensíveis E você se torna mais forte Certo, então o que acontece se eu não conseguir? Então todos na zona de segurança estarão mortos em seis meses Ethan, você é incluso Depois de colonizar Marte A Mediac se foi Eles não ficam por aqui para nos manter vivos Essa ficha É o nosso único poder de barganha E a forma De nos libertar É uma forma de contra-ataque Temos dois dias, Ethan Precisamos saber onde estão criando Você deve estar brincando comigo E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, está faltando algo, Jason? Cara, que diabos... Ah, não, não, não posso te devolver isso. Agora, Ronald, gostaria de saber quão incompetente você é, sabe? Não pode jogar algo fora dessa maneira. Cara, o que você quer? É meu primeiro dia e eu estou tentando causar uma boa impressão. Se Ronan descobre, ele me mata, ele é louco. Você tem que me ajudar. Muito bem, vamos fazer o seguinte. Agora, eu estava procurando o adiantamento da minha injeção esse mês. Você me dá esses, eu esqueço sobre tudo. Eu não posso perder esse cartão de acesso. Vamos, uma boa ação merece outra. Vai, Peggy, eu não vou contar para o Ronan. Vai. Maldição, me dá um segundo. Idiota. É um café muito bom. Acho que tem 20 injeções aqui. Ah, brilhante. Aqui está. Ei, você sabe de uma coisa? Leve isso também. Obrigado. Vai me acordar e impedir que eu perca alguma coisa? Sim, todos nós precisamos usar algo para despertar, amigo. Escuta. Eu li sua carta. Não posso fazer isso. Mas é a nossa chance. Você vai viver com o João para o resto da vida? Olha, mãe. Tenho algo a te dizer. Certo? Eu a encontrei. Ela está viva. Como você pode ter certeza, Rita? Escuta, eu tenho o mesmo sonho há anos. Eu vi minha irmã no campo. Ela brinca e é tão feliz. Mas há esse perigo vindo atrás dela e eu não posso impedi-lo. Mãe, essa menina tem a outra metade da pedra. Ela está infectada? Ela está infectada? O que você espera de uma garota que você abandonou? Como ousa? Você acredita mesmo que eu vou acreditar que uma garota doente é sua irmã só porque ela tem a pedra? Isso não está em debate. Se eu não puder convencê-la a se mudar para a Marte, talvez você só tenha que viver com o João para o resto da sua vida. Eu não vim aqui para brigar. Eu vim aqui para a sua ajuda. Tem um hospital de segurança máxima no centro da zona infectada. Ninguém entra ou sai. E eu não sei o que se passa lá. Mas se você quiser ajudá-la, eu diria para começar por lá. Eu acho que tem uma solução melhor. Isso não foi testado nos infectados. Isso é para nós, os saudáveis. Me devolva isso. Não, você não tem direito. Você a mataria. Me devolva isso. Não, vai. Vai, saia já daqui. Bem-vindo. Certo, então esse deve ser o bioagente 52. Mas o que é isso? Merda, que porra é essa? Merda, que porra é essa? Merda, que porra é essa? Mali! Elias! Mali! Eu acho que ela não vai sobreviver. Tudo bem, eu tenho algo aqui. Você tem que tomar isso, ok? Eu acho que eles me seguiram. Tá tudo bem. Ei! Uma noite é adorável, não acha? Aproveitaria pra dormir no campo se fosse você. Nossa, você é um filho da puta feio. Sabia disso? Sabe que é um filho da puta? Não? Ah, é um pouco demais, né? Caramba, você não é muito de falar? Você quer alguma coisa? Você quer um chiclete, talvez? Não? Sempre tem isso? Rita! Não tá funcionando. Ela não vai conseguir. Ok, temos que dar a vacina a Meili. Está ficando tarde. Você vai tentar dormir um pouco. Ok? Não se preocupe. Vou ficar de pé e em vigília. Dorma um pouco agora. Bom dia, alegria. Como você se sente? Posso andar, pelo menos. Nunca foi tão ruim assim antes. Na verdade, funcionou. Mas não sabemos por quanto tempo. Eu conheço um lugar na cidade, onde você estará segura. Você não vai entrar imediatamente na zona segura, mas talvez com o tempo. Mas não vou deixar lá assim. Eu não tenho vírus. Está enganado. Seja o que for, chegaremos ao fundo da questão. Eu devia estar indo para casa. Podem ter sentido a minha falta. Obrigado, Liam. O que fez ontem à noite foi corajoso. Agora você é um homem. Está me ouvindo? Vai, em frente. Sai daqui. Ah, você canta. Ah, você canta. Ah, você canta. Essa é uma boa maneira que te matem. Calma. Como você me achou? Eu estou de olho em você. Então, você o tem? Olha, eu não acreditei em você quando me contou. Mas você estava certo. Eu vi o chip e existe. Eu pensava que minha mãe tinha parado de fazer isso. Depois que a em mim parou de funcionar, mas não. Você podia ter fugido. Olha, eu quero mudar o mundo. Tanto quanto você, está bem? Só de um jeito diferente. Meu pai me disse para não colocar meus ovos em uma só cesta. E eu estou aqui. Viu o que aconteceu antes? Esqueça, ok? Nos encontramos no mercado. Dois dias. O que são dois dias? Dois dias, Ethan. Devia ver seu amiguinho enquanto pode. Sim, o que supostamente isso significa? Espero que goste de foguetes. Escola, Zona Infectada Aqui você deve estar segura. Tenho que voltar para a cidade amanhã, mas eu voltarei aqui. Eu prometo. Posso ver a mamãe? Não contou a ela sobre mim? Eu contei. Mas para ela é difícil acreditar no que não pode ver. Em sua mente, ela já te abandonou. Essa era a sua maneira de mantê-la segura. Ela não acredita que seja eu? Vai ser preciso convencê-la, está bem? Por enquanto, ter você aqui é o suficiente. Vamos. Isso deve ajudá-la. Não entendo. Por que não posso entrar na cidade? Porque eu não quero que eles pensem que você tem um vírus. Não quero que eles te façam mal. Prometa que você vai tomar isso todos os dias. E promete que voltará todos os dias? Eu prometo. Então estarei aqui. Sabe que eu te amo, certo? Quer dizer, eu só te conheci quando era criança. Pequena, enrugada, um pouco feia. Mas eu te amo. Eu tenho algo que... Preciso que você guarde para mim. A mãe me deu isso? Não, foi na verdade um presente de despedida antes de partirmos. Espera, você não sabe o que isso é. É só um pássaro. Pare, não toque nisso. Minha nossa, isso pode ser infectado. Preciso saber se você vai ficar bem. Já sou crescida, Ethan. O que foi? Estão vindo por nós. Centenas, milhares de doentes. O mundo está morrendo e estamos escondidos numa escola. Ninguém pode mudar o mundo. Está bem? Nós podemos tentar torná-lo um pouco melhor. Mas por enquanto, preciso que você fique aqui. Preciso que mantenha as portas fechadas. Que fique quieta e segura. Eu não tenho medo da morte. Já vi muito ela. Você está cansada. Você precisa descansar. Você se lembra do que me disse? Que tinha essa necessidade de me encontrar? Todo esse mesmo fogo arde em mim. Eu tenho que vê-la. Eu tenho que ver a mãe. Eu tenho que ter uma conexão com ela. Caso contrário, eu me sinto vazia, no vácuo. Eu não estou doente. Então o que é? Ela morreu dentro de mim. Por que você não me disse isso? Eu não contei para ninguém. Erick a cortou de mim. Ele salvou minha vida. Eu lamento. Eu também já perdi pessoas. Não posso me dar ao luxo de perdê-la. É por isso que eu preciso que você fique aqui. Preciso que você fique segura. Vai ficar tudo bem e eu prometo para você. Deus, eu te amo. Me deixou para morrer como carne para os corvos. Nada mais que alimento de aves. Eu não sei... Eu confio em você. Vou te fazer pagar pelo que você fez. Eles estão vindo para você. Centenas. Sabe onde está meu irmão? Meu irmão. Ai, está você. Te procurei em todo lugar. O quê? Já não sou teu irmão. Ethan? Pensei que estávamos seguros. Eu não sou teu irmão. Temos 20 deles. Estamos agora plantando a última das cargas. Isso é seu? Pare. O que está fazendo tão adentro da zona segura? Fale, você não tem língua? Saia do meu caminho, porra. Você é muito desbocada, não é? Sabe o que fazemos com meninas desbocadas? Vá em frente, faça o meu dia. Somos nós que mandamos aqui. Espera. Olha, ela está doente. Por favor, eu só quero encontrar minha mãe. A mamãe não vai ajudar você. Reporte ela. Encontramos outra. Ela está infectada. Como procedemos? Sim. Entendido. Vamos, Miley. Só... Ah, não seja teimosa. Agora não. Agora não. Agora não. Vamos... T farmacê... T farmacê... T farmacê... T farmacê... A CIDADE NO BRASIL Acabei de assistir a execução da minha irmã O que me importa os experimentos? Você é louco? Sabia disso? E aí o velho Joey pode ser maluco Mas eu vejo coisas Coisas que você acha que não seriam possíveis Do que você tá falando? Pra baixo não, garoto Não deixe que o mundo te derrube Os mortos, rapaz Eles podem trazer de volta Não tenho certeza onde os levam Mas eu já vi Não é a primeira vez que eu ouço isso Esse menino cometeu o derradeiro crime E agora Ele arrisca a saúde e a segurança De todos nós Nós temos regras Por uma razão E se vocês as quebrarem Haverá consequências Espera! Não, 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 não Não, 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 não Deixa ele, deixa ele Você Ele estava me seguindo Ok? A culpa é minha Então você admite ter deixado a cidade? Eu não moro aqui Eu só venho aqui para conseguir suprimentos E ajudar as pessoas que preciso Se você quer punir alguém Me puna Ok? Mas desculpa Mas eu não posso mais ficar calado E assistir a isso Eles nos dizem o que devemos fazer Eles nos dizem para onde ir Eu digo que já chega Seu merdinha E o que você faria então? Eita Está tudo bem Você pode ir Não Olha Dividimos, caímos Nós somos fracos E eles se aproveitam de nós Mas juntos Somos mais fortes Nós podemos fazer a diferença Temos que tentar Isso foi muito bom É Soa mais ou menos bom Mexa-se Você não quer fazer isso E por que isso? Porque eu sou uma cientista sênior da Medex Se você der mais um passo Eu tomarei isso Mãe, não! Então o que está dizendo É que posso me meter em problemas Aqui Pegue o meu Eu estou tentando ajudá-los Esse aqui é meu filho Não! O que aconteceu aí, câmbio? Pessoal Temos um contratempo Foi muito estúpido o que você acabou de dizer Banger tinha razão, sabe? Certo Sobre o que? Que estão fazendo experimentos com as pessoas Bem fudido Mexendo com os doentes Eu perdi o contato com Hershey Banger A cerca de uma hora Trágicas notícias hoje Provavelmente estão mortos Jason Oswell Foi esfaqueado fora do bar Tem algumas coisas muito boas do próximo nível lá Isso é uma prova pra toda a humanidade Bem, talvez eles possam trazer de volta os mortos Eles te matarão Olha, eu não vou virar minhas costas pra elas também Se houver uma chance Você acabou de vê-la morrer queimada Horas atrás Uma de nossas instalações médicas Que é responsável pelas vacinas Foi destruída por um grupo terrorista sem nome Infelizmente Isso tem esgotado nossos suprimentos E não podemos mais ajudar os cidadãos Um dos terroristas é conhecido pelo nome de Ethan Harper Um cidadão conhecido que quer fazer mal a vocês Estamos colocando uma recompensa de 14 mil fichas pelo seu corpo Vivo ou morto Isso é um monte de fichas É, eu tenho que ir Rápido Pela parte de trás Tá me deixando ir embora? Harsh disse Que estaremos de olho em você Respeito é mais do que só uma palavra Obrigado Pra onde ele foi? Que aí, papai? Tem coisas estranhas acontecendo no Baddex Sabe que eles são propriedades da Mars Corporation? Esse dispositivo dá aos usuários capacidades aprimoradas Sua visão e audição tornam-se mais sensíveis E você se torna mais forte Biochip ativado Como que tá funcionando o biochip pra você? Sim, tá levando algum tempo pra se acostumar Ainda está com falhas É a primeira versão Foi o melhor que eu pude fazer Só controle seu temperamento Parece errado usar os rostos dos humanos Já se vai outro corpo para o experimento deles Acabei de assistir a execução da minha irmã O que me importa os experimentos? Você é louco, sabia disso? Depois de colonizar Marte O Maddex desapareceu Eles não ficam aqui para nos manter vivos Essa ficha É o nosso único poder de barganha E a fórmula De nos libertar Mas eu amo o nosso presidente Eu voto toda a semana Que merda, tire nele o que tá esperando Me escuta Me escuta Ethan Eu disse pra você ter cuidado Ar Toxidade do ar a 32% Alerta de sistema imunológico próprio Impulso necessário Sobrecarga de informações Ethan Você precisa se acalmar Ele está voltando João Madrinha do Ethan Sou eu, Ethan Porra, Ethan Não faça isso Me assustou Avisa Você tem que relaxar Eu estava Eu amo isso A única coisa que acalma meus nervos É isso Bem Para mantê-la calma Eu lhe trouxe Algumas sardinhas E Alguns pêssegos E Uma surpresa Porque eu não sei o que tem aqui dentro E Alguns pães Bom, um pouco tarde Para frutas Mas fico com a sardinha E com o pão Como você está? Como um violino Sente-se Vou dar um jeito nisso Se continuar vindo aqui Você vai ficar doente Pensei que a gente encontraria aqui Primeiras naves estão sendo lançadas Acha que Marte será como a Terra? Visite João quando eu estiver fora Vou voltar à vila novamente? Ethan Eu o criei para ser independente Não importa o que aconteça Sempre estaremos juntos Muito orgulhosa de você Eu te amo tanto Detectando tristeza Pesquisando o banco de dados Aqui está uma foto de sua família Procurando Joy Harper Rodando o clipe Ethan Ethan Vem aqui O mundo é um lugar difícil, filho Mas se todo mundo tentar só um pouco Ele não precisa ser Quanto antes Aprender a servir outras pessoas Melhor a sua vida vai ser Não importa o que Faça a coisa certa Estou no céu, meu rapaz Grande achado Pena que o planeta está morrendo Temos bons peixes Temos bons peixes enlatados Eu também achei isso Lutou contra a milícia? Uma bugiganga? Para um jogo sujo? Colocar esperança Nos olhos das pessoas? Isso é estúpido demais É uma parça Orquestrada por um homem Sem alma nenhuma Esse é um passe para a zona segura, John É uma maneira de ter Miley de volta Não há como trazer de volta os mortos, meu rapaz Ainda bem que você pensa assim Fique seguro Dê uma olhada nisso As varreduras sinápticas estão na nuvem Sua resposta cerebral é impecável Ainda bem que você percebeu Aumente a anestesia 20 miligramas MedX, zona infectada Segundo... ... A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS! A CIDADE NO BRASIL 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 Você pode ser um dos sortudos a serem selecionados para um programa totalmente novo. Um estilo de vida novo, com milhões de mortos, infectados. Faça a diferença. Fiquem de pé e juntem-se a MadX Mars Corporation. Tem coisas estranhas que acontecem na MadX. Você sabe que eles são propriedade da Mars Corporation. Lá se vai outro corpo para o experimento deles. Dos mortos, rapaz. Eles podem trazer de volta. A MadX Mars Corporation. Você se lembra do que me disse? Que tinha uma necessidade de me encontrar? Eu também tenho esse mesmo fogo ardendo em mim. Caso contrário, eu me sinto vazia, no vácuo. Você está viva? Não. Miley. É outro pesadelo. Eu sempre acordo. Miley, você está bem? Você pode andar? No sonho tem uma garota. Ela está assustada. Pode fazer isso. Não é uma qualquer. Sou eu. Está quente e dói. Eu não quero sofrer. Não quero me machucar, não. Está tudo bem. Está tudo bem. É só um sonho. Ok. Você está aqui. Miley? Estamos partindo. Miley. Venha. Estou de olho em você há bastante tempo, Ethan. Capacidades absolutamente impressionantes. Vocês são como heróis da Grécia Antiga, que desafiaram os deuses para salvar a garota. Bem, quase. Não! Não! Está tudo bem. Você está aqui agora. Era tudo o que você queria, não é? Ter algo melhor do que essa sua vida. Eu vou te dar uma vida melhor. Você não vai se lembrar da Miley. Não vai se lembrar da sua mãe. Você nem se lembrará de quem você é, Ethan. Eu vou libertá-lo. Vou arrancar de vocês todos os seus dedos, só para dorká-la. E então vou queimá-la viva. Depare para a cirurgia. Eles vão cortar você. Reordenar os seus órgãos e vão realinhar o seu esqueleto. Eles vão reprogramar as sinapses do seu cérebro. Estou feliz em conhecê-la, nossa pequenina mascote. E quando acordar da próxima vez, Ethan, quando você acordar, você será o melhor soldado da Mars Corporation. E será o meu marido. E será o meu marido. É o meu marido. É o meu marido. É o meu marido. Música Tem coisas estranhas acontecendo na Mad Hacks. Você sabe que eles são propriedade da Marge Corporation. Dá-se vai outro corpo para os seus experimentos. Dois mortos, rapaz. Eles podem trazer de volta. Música 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 Que tipo de paz eu quero e que tipo de paz buscamos, impulsionado no mundo por armas de guerra americanas. Eu estou falando sobre paz genuína, que são do tipo que permite que os homens cresçam e tenham esperança. Não só para nós, os americanos, mas para todos os homens e mulheres. Amém. 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 Amém.